No plenário aqui do Palácio Pedro Ernesto, mais homenagens. Uma nordestina que se dedica à saúde do Rio de Janeiro recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A cerimônia foi organizada pelo vereador Wellington Dias. Marta nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e é formada em enfermagem. Tem um vasto currículo dedicado à área da saúde. Atualmente é assessora técnica da Subsecretaria de Atenção Hospitalar de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Seu trabalho com processos assistenciais dá ênfase no acolhimento com classificação de risco dos pacientes. Marta também é especialista em ética. Ela foi homenageada nesta terça-feira no plenário da Câmara Municipal. A iniciativa foi do vereador Wellington Dias. Uma enfermeira que se tornou gestora em saúde. É uma referência hoje no Rio de Janeiro no que tange à emergência, as portas de entrada dos hospitais, humanizando cada vez mais o atendimento daquelas pessoas que tanto sofrem esperando atendimento médico. Então, reconhecer a Marta é mais do que um reconhecimento. Esse trabalho maravilhoso que ela faz pela cidade do Rio de Janeiro hoje. A população tem que se acostumar que nem tudo se resolve no hospital, se resolve em outros pontos de atenção à saúde. E aí a gente continua com esse trabalho. Sempre a gente está retomando, recomeçando. Mas é gratificante porque eu gosto muito de gente. Eu gosto de interagir com as pessoas, gosto de explicar. E eu acho que essa forma da gente trabalhar no serviço público, a gente gera autonomia nas pessoas. É um reconhecimento de um trabalho que eu venho galgando com muita disposição, com muita vontade de fazer acontecer. Agora eu sou cidadã carioca, de verdade.